Olá, nesta tarde secretários de saúde de municípios da região se reuniram para ir em busca de 30 milhões de reais de repasses que estão atrasados para a área da saúde. Secretários da saúde de oito cidades da região se reuniram no Campo Bom para tratar dos atrasos em repasses para a saúde nos municípios. Ao todo, são mais de 30 milhões em dívidas do Estado e da União para com os repasses no setor. Hoje nós temos ainda em atraso referente a 2014 e 2015 de 15 milhões e 300 mil reais. Nós recebemos 3 milhões e 300 que foi referente a competência de setembro, que foi uma ordem judicial que nós ganhamos e que o Estado teria que depositar em dia a competência. Então, esse valor pelo menos tem nos dado um respiro. A gente tem conseguido pagar fora de funcionários em dia. E começamos assim também a nos aliviarmos em relação aos prestadores. Nós ainda temos muitos prestadores e fornecedores atrasados. O secretário de saúde de Campo Bom, G.R. Aguirre, coordenador da reunião, explica que uma pauta será levantada para ser apresentada ao secretário de saúde do Estado, João Gabardo Reis. Estamos aí há dois meses do final do ano. Os orçamentos têm que ser fechados. E com esses repasses atrasados todos da saúde, está sendo difícil de fechar o orçamento. Uma outra situação que nos preocupa bastante também é a questão dos medicamentos fornecidos pelo Estado, que não estão sendo repassados. Temos também a fila de traumato-ortopedia, que ela é enorme. Municípios como Campo Bom, dá para dizer que tem quase 500 pessoas na fila. As pessoas levam mais de dois anos para consultar. O objetivo é esse, é a gente tirar daqui uma pauta para marcar uma audiência com o secretário de Estado, através da primeira regional de saúde, para resolver, de uma vez por todas, esses problemas. No comentário de hoje, o João Ávila fala sobre o término do contrato de transmissão das sessões da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo em canal fechado. Olá, Kelly. Na próxima segunda-feira, a sessão da Câmara de Vereadores pode ter uma novidade, Kelly. Estive conversando nos últimos dias com o enfermeiro Vilmar, que é o presidente do Legislativo de Novo Hamburgo, e ele está bastante preocupado com uma situação. Vence no mês de novembro agora o contrato para a transmissão das sessões pelo canal 16 da NET. É um contrato que ele já tem alguns anos e ele pode ou não ser prorrogado, mas muito provavelmente terá que ser feita uma nova licitação. E o presidente já se demonstrou bastante preocupado com os preços que estão surgindo, numa cotação de quanto custaria a transmissão das sessões da Câmara por um canal fechado. E pelo que eu conversei com ele, ele já tem mais ou menos uma ideia do que vai propor para os seus companheiros de plenário, mas vai anunciar isso só na segunda-feira. Agora, a notícia pode cair como uma bomba, Kelly, pelo que ele deixa entender, pode ser que essa licitação não saia. Mas para isso, teremos que esperar até a próxima segunda-feira. Até o fim desta tarde, milhares de clientes da S. Sul continuavam sem energia elétrica na região. A chuva deu uma trégua e a sexta-feira foi de sol. Apesar disso, o transtorno causado pela chuvarada dos últimos dias continua. Em Novo Hamburgo, o principal problema foi a falta de luz, sentida principalmente nos bairros Boa Saúde, Santo Afonso e Operário, além de outros pontos espalhados pela cidade. No bairro Primavera, o poste localizado no cruzamento das ruas Saldanha da Gama e São Nicolau, estava desde a manhã de ontem pegando fogo. Com a chuva, ontem começou a dar uns curtos aí no poste, daí ela começou a pegar fogo, né? Aí ficou o dia todo, a gente entrou em contato com essas ruas, falaram que era muito... Tinha muito serviço na rua, isso aqui não tinha prioridade. A guarda municipal veio aí, isolou ao redor aqui. E desde ontem está pegando fogo? Desde ontem pegando fogo. Desde ontem às oito horas da manhã está fogo e não parou aí. E como é que fica o comércio de vocês aí, em função de energia? É, isso para tudo. Nós estamos se virando, colocando um freezer, abatando tudo num freezer só. Comprei um gerador, eu já tinha três anos o gerador. Então a gente está usando o gerador para não perder as coisas, né? Apesar disso, o prejuízo com as carnes, que não podem ser guardadas na câmera fria, ultrapassa uns 5 mil reais. Muitas perdas também no bairro Boa Saúde. É crítica já a situação, né? Que a gente tem o comércio há bastante tempo aqui, é praticamente semanal que acontece isso aí, né? Então qualquer probleminha que tem aí não é resolvido. E as coisas que o senhor tem aqui no freezer, aqui está tudo perdido? Está perdido, está perdido. Está no freezer, nos balcões, aquilo que é de frio, esses latados, essas coisas que é congelado. E os clientes estão chegando para comprar? E não tem o que vender. Não tem como pesar a mercadoria também. Depois de uma semana complicada para os gaúchos, a sexta-feira terminou com temperatura amena. Nos próximos dias, o sol deve predominar. Confira como fica a previsão do tempo para o fim de semana na sua região. Olá! Até que enfim a instabilidade dá uma trégua. E pelo menos o fim de semana deve ser de sol na maior parte do Rio Grande do Sul. As manhãs e noites devem ser frias e as tardes faz calor, já que teremos a presença do sol no estado. No Vale dos Sinos, sol entre poucas nuvens. A mínima será de 9 e a máxima não ultrapassa os 23 graus. No Vale do Paranhana, o fim de semana não é diferente. O sol aparece no sábado e no domingo. As temperaturas ficam entre 8 e 22 graus. O tempo aberto predomina também no Vale do Caí neste fim de semana. A mínima será de 9 e a máxima de 23 graus. Na região das Hortências, o sol predomina no fim de semana. As temperaturas ficam entre 5 e não ultrapassam os 18 graus. No litoral, sol no sábado e no domingo. A temperatura acila entre 12 e 20 graus. E em Gravataí, região, o tempo será praticamente igual às demais regiões. O sol aparece no sábado e no domingo. A mínima será de 9 e a máxima pode atingir os 22 graus. Bem, agora você já está informado sobre a previsão do tempo para este fim de semana. Vai fazer sol, então se organize e aproveite. Até mais! Esta foi a última edição do Boletim NG News de hoje. A gente se encontra novamente na segunda-feira pela manhã. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau! Tchau!